Bem, aqui é uma cozinha, aqui é uma cozinha, né, onde a galera serve a galera aqui. Deve estar claro lá dentro, com certeza, né, mano? Nossa, já aqui no comecinho, ó. Então é isso, rapaziada. Por enquanto, quando chegar a comida, a gente vai mostrar pra vocês e o preço também a gente vai falar. Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço pra você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês são? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindos a mais um vlog do Rodrigão. Onde nós iremos hoje, dona Adila? Adila.passos no Instagram, se você não segue minha esposa ainda, ela posta uma palavra pra vocês, abençoada lá. Então corre, Adila.passos no Instagram, é a única que tem lá. Elicinha. Hi, guys. É isso. Bom, hoje é um vídeo diferente, hoje a gente vai matar a curiosidade de muita gente, né? Hoje a gente vai no cinema. Que filme que a gente vai assistir? A Barbie. Hoje nós iremos no cinema assistir o filme da Barbie. Vamos mostrar pra vocês como é que é o cinema daqui. Eu acho que é a mesma rede do Brasil. Não sei se no Brasil também é a Cinépolis. Na nossa época era a Cinemark 12. Ai, é mesmo. E também, não lembro mais. Era aquelas cadeirinhas que subiam e a gente sentava em cima, assim, e elas desciam. E elas desciam, né? Quando nós morávamos no Brasil, não tinha essa mamata que nem tem aqui. No Brasil também deve ter alguns já com um monte de recursos já, né? A gente nunca foi no Brasil, mas depois que veio morar pra cá, muitos e muitos anos. Então a gente não tem essa ideia. Mas antes de começar com esse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, que é de graça. Lá, comentário ajuda demais. No nosso Instagram, que está aqui embaixo. Você nos encontra lá. E a gente mostra pra vocês a nossa rotina aqui nos Estados Unidos. E hoje a gente vai matar a curiosidade de valor, preço, como é que é, o luxo que é, se tem luxo ou não. Então, se você é um apreciador dos filmes como nós somos, fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vocês vão amar pra você, quando vier pra cá também, ou pra visitar, ou pra, sei lá, né? Pra você passear, você vai já saber de todas as informações. Pessoal, choveu. Olha só, o tempo não tá legal e são 8 horas da noite, tá claro? 8 horas. 8 horas, né? Você quis confirmar pra ver se é isso mesmo, né? Eu olhei pra ver se era isso mesmo. Gente, tá muito claro, cara. Por isso que eu gosto da flor. Chinelapinha, nós vamos de chinelapinha, né? Uma coisa é muito importante, deixa eu mostrar pra galera aqui. Nós temos na mochila. Deixa eu abrir. Por quê? Porque o povo fala, nossa, vai levar isso pro cinema, é normal. É, normal. Todo mundo aqui nos Estados Unidos leva blusa, né? Leva uma mantinha, uma cobertinha. Né? Porque, gente, é gelado dentro do cinema. É muito frio. Não, eu queria ir de vestidinho, não. Não dá, não. Então, é muito comum, pessoal, as pessoas levarem cobertinha, levarem uma manta, um blankzinho como esse. Até travesseiro eles levam também. Até travesseiro, né? Levar as crianças. Então, gente, então começamos por aqui. Se vai no cinema, por favor, leve um blank, leve uma cobertinha, ou vai de calça e blusa, assim como a gente. A gente leva a mochila mesmo. Tem um pernilão aqui. Beleza, rapaziada, vamos pro cinema. Gente, olha isso, cara. Sem brincadeira nenhuma aqui. Oito horas da noite. Olha a Flórida. Deixa eu até abrir pra vocês. Tem muita gente que gosta de ver a beleza da Flórida. A estrada, essas coisas. E olha isso. Meu Deus, cara. Oi? Deixa eu mostrar do lado. Mostra aí. Olha o meu. Olha que coisa linda. Olha o meu. Olha a da Alice também, gente. Top, hein? Uhul. Você acha que é isso? Nossa. Bem, gente, o que a gente vai é de Winter Garden, mas tem em Davenport, perto de onde a gente morava. Ali também é bem bom. Tem no Disney Springs. Tem no Disney Springs também. Tem vários lugares, gente. O bom daqui é que tem muito cinema, né? Muitos. E você pode comprar online, pode comprar lá na bilheteria. Geralmente hoje, em dia, todo mundo compra online, rapaziada. Ninguém mexe mais com bilheteria. Chega lá na frente. Olha que bonito. Eita, nós. Então, a gente comprou tudo online, rapaziada. Com o decorrer do vídeo, eu vou falar pra você o valor, quanto que a gente pagou, né? Em três pessoas. Ali, isso é um dólar mais barato só que o adulto, né? O criança. Então, não é aquela big diferença. Eita, coisa linda a Flórida, hein? Esse é um solzão do meu Deus. Esse é um solzão. Bem, a gente vai passar por dentro da Disney agora, né? Por dentro de Winter Garden. A Disney fica... A gente mora praticamente encostado com a Disney. A gente mora seis minutos da Disney, rapaziada. Então, a gente costuma dizer que a gente mora no quintal da Disney, né? Então, é muito pertinho. Muito legal, rapaziada. Então, toma aqui. Eu não sei se a minha câmera tá zoada. Vou dar uma limpada aqui. Pera aí. Limpei, mas acho que tá embaçado, meu. Tá um úmido, né, amor? Tá, eu acho que é pro lado de fora. É pro lado de fora, sei lá. Como eu falo pra vocês, rapaziada. A gente passa nos portais da Disney todos os dias, ó. Aqui já é complexo o Disney. É o Mickey e Minnie, isso, é? Aqui já é complexo o da Disney, rapaziada. O portalzão. Aqui já estamos dentro do quintal. Pessoal, olha isso aqui. O povo do lado esquerdo. Não é pra andar devagar, tá? A gente tem que dar espaço e tem que andar pro lado direito, que nem no Brasil. Ó. Ninguém respeita, cara. De tão ruim que eles são. Olha isso aqui. Olha isso. Eu do lado direito andando mais que o lado esquerdo. Tá ruim o vidro porque eu tô contra a luz, rapaziada. Mas olha isso. Olha aqui. Olha o espaço que os caras deixam. Os caras são muito, mas muito ruins. São dos piores, rapaziada. Olha aí, ó. Ah, eu fico... Eles freiam sem ter ninguém na frente. Não, ó. Não tem ninguém na frente. O lado direito anda mais que o lado esquerdo. Agora que eu vou pro lado esquerdo pra cortar isso aqui. Que tá devagarzinho. Que tá certinho. Que tá devagar. Não tô correndo. Não tô correndo, rapaziada. Eu tô dentro do limite da placa. É. Olha isso. Que misericórdia. Então, vai se acostumando, rapazinhos, a passar uma raivinha nesse trânsito aqui, viu? O povo freia demais. Não sai da frente. São folgado. Então, olha aí, ó. É a prova do que eu não estou correndo. É a prova do que os caras são muito ruins, mesmo. Olha. Pode falar o que quiser. Se tiver americano assistindo também. Vai pro Brasil um pouquinho lá. Pra São Paulo aprender a dirigir. Mas brasileiro dirige muito bem, rapaziada. Na moral. Tanto homem, tanto mulher. Brasil, cá... É cabuloso mesmo, mano. Mas americano é muito... Não é cauteloso, não. Não, porque eles têm que dar espaço pra nós aí, tá ligado? E por causa dessa lentidão, tem muito acidente também. É, muito acidente. É acidente toda hora. É um acidente. Não é porque eles são calmos no trânsito que não tem acidente. Calmo não. Ruim. São... São... Tem muito acidente. Porque aí um freia do nada. Aí o outro bate atrás. Mas seguimos firme aqui, rapazinhos. Pessoal, agora que a gente tá saindo, depois de mó tempão, a gente tá saindo do complexo da Disney, ó. Tá vendo? O Intergarden fica do lado, rapaziada, encostado com a Disney. Então, agora a gente vai pegar esse trafegozinho. Ainda bem que o trafego é o contrário. Eles estão indo pra esquerda e a gente tá indo pro lado direito. Né, amor? Né, amor? Quando a gente entra no carro, cara, e a Alice já dorme. É impressionante. Tamo chegando já, rapazinhos. Muita tranquilidade. 8 e 17 da noite. Esse cinema que a gente tá indo é aproximadamente 25 ou 23 minutos de Celebration. A gente gosta de vir nele porque ele é novinho, mas tem outros também mais próximos da gente de Celebration. Ele quer coisa de 10 minutos. Mas a gente gosta de vir nesse porque foi inaugurado há pouco tempo. Então, tá tudo novinho, o sistema novo. O hotel dos bancos é novo ainda. Mas admirando essa paisagem aqui. Olha isso. É isso que choveu, tá? E, pessoal, olha só que legal. Já chegamos aqui no Hanlon, né? Que seria um centrinho de Winter Garden. O Walmart daqui é o melhor, né, amor? E, cara, é muito aconchegante, é muito bem organizado. Os brasileiros gostam muito daqui, né? É a área preferida dos brasileiros. Não é uma área barata de se viver, né? Então, você não vai achar aluguel barato, você não vai achar casa barata, né? Devido às escolas serem excelentes. Tem uma nota excelente nas escolas, né? Então, por isso que todo mundo opta a morar pra cá. Chegamos, né? Chegamos. Aqui, ó, a Cinépolis, rapaziada. Aqui, ó. Eles têm uma estrutura de... Nossa, acordou? Não, só deu uma cochilada. Só uma cochiladinha? Olha o tamanho de cinema. É só cinema, não é? Pessoal, não tem de mall, de shopping, nada, né? Então, todo mundo de rosa, vida. Nossa, isso que já passou é a coisa da... Como é que fala? Da Barbie, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos tirar esse rosa, né, amor? Ai, eu nem lembrava. Não, já passou já essa febre de cinema de todo mundo vindo de rosa. Todo mundo de rosa, amor. Todo mundo de rosa. Mas, enfim, ó lá. Gente esperando, gente de rosa. Olha aqui, rosa também. É pra que isso? Meu Deus do céu, gente. Olha, eu espero que esse filme supere as minhas expectativas, né? Eu quero só comer dentro do cinema. Gente, eu vim de preto. Eu ia saber do filme, né? Nós escolhemos a sessão das 9h20 da noite, né, amor? Uhum. 9h20 da noite. Então, pensamos que ia estar vazio. 9h20 da noite, né? E não. Capaz. A sessão lotada. Bem, uma coisa boa é que a gente não paga estacionamento, né? Primeira coisa. Deixa eu estacionar o carro pra vocês. A gente não paga estacionamento. E aquele povo tá chegando agora também. Tá. Ó, são 8h23. O filme é só 9h20. Né, amor? É que a gente vai comer dentro do cinema. Então, a gente quer... Isso aí. Deixa eu estacionar direitinho. Porque nós apelou aqui, né, filho? Eles estão ligados, né, moleque? Então, vamos estacionar aqui primeiro. Tá bom? Tá bom. Então, vamos lá, vida. Vamos lá. Let's go. É bom. Eu não sei se é só na Flórida. Pega a mochila pra mim, amor. Só na Flórida que a gente não precisa pagar estacionamento. Isso aí, eu não sei. Olha, segurança, ninguém rouba nada. Tá entupido o cinema. Só que só tem esse filme de bom pra assistir. De bom, não, porque eu não sei se é bom o filme, né? É. Tomara que espere meu filme da Barba. É o filme da Barba, Alice? Sim. Então, olha, pessoal. A gente comprou online e eu vou ensinar pra vocês como você compra online, que é super simples. Muita gente, Rodrigão, eu não quero chegar lá na hora do caixa, não vou saber falar inglês. Então, se vocês têm essa dificuldade, o Rodrigão te ensina. E tem que comprar com antecedência, porque o Rodrigão não acha... Tem certos filmes que são lançamentos e não acham. Se você esperar pra vir aqui, já era, né? Segunda-feira tá entupido. Isso já passou a febre, tá ligado? Como é fácil, rapaziada? É só colocar Cinépolis no Google mesmo, vai aparecer já o Cinépolis de Wintergarden, de Davenport. Então, no meu caso, estou no Hamlin. Aqui você pode selecionar o lugar que você preferir, mais próximo de você, né? Esse é o cinema muito fácil. Aqui tá falando mais ou menos como que funcionam as coisas. Mas, enfim, vamos direto para o filme, tá bom? Então, você vai clicar em Show Times, aqui. E aqui vai aparecer todos os filmes e os horários que estão em cartaz. Um exemplo, vamos ver o filme da Barbie. Vamos pegar... Vou fazer só uma sinopse aqui. Um exemplo, vamos pegar o horário de 1h40. Aqui a gente não usa 22 horas, rapaziada. A gente usa AM e PM, antes do meio-dia e pós meio-dia. Então, é somente números de 1h até o 10h, assim, tá? Então, vamos pegar aqui 1h40. Para vocês terem uma noção de como é fácil, pessoal. Clicou, espera carregar, né? Você pode fazer o login para você acumular pontos, né? Ou você pode continuar como guest. Continue as guests. Tá vendo? Você vai clicar aqui. E pronto, já vai aparecer a tela, né? Então, vai aparecer já os acentos para você escolher. Olha como é fácil. Screen from. Tá vendo aqui, bem na frente, em cima aqui? Escrito de preto. Então, aqui é a tela do cinema. E atrás são os bancos. Como você pode ver, tem poucos bancos disponíveis. Então, vamos dizer que você quer um banco aqui, né? Que eu selecionei. É só você clicar na barra azul. Continue to ticket. Aí você vai clicar. Vai clicar. Olha só que fácil. Pronto. Aí você tem 8 minutos para terminar de fazer essa reserva, tá? Senão, eles não vão permitir. O banco, pessoal. Eu escolhi o banco para uma pessoa. Mas se eu tivesse banco de duas pessoas, eu clicaria mais uma vez no mais aqui. Mas como não tem, tá tranquilo. A parte do almoço é mais barato, como vocês podem ver, né, rapaziada? Na parte da tarde também. Adulto é 13 dólares. E criança paga metade, 7 dólares. Então, se tivesse uma criança aqui, eu colocaria... Ou duas crianças, eu colocaria mais de uma vez o mais. Ou adulto, mais de uma vez o mais também. Eu posso clicar no 12 dólares se eu tiver mais de 60 anos. Então, eu pago apenas 12 dólares. Basta apertar continuar. Quase 3 dólares de imposto, somando o service charge e também o tax. Então, vamos dizer que você vai pagar 15,95 por pessoa, tá bom, pessoal? Lembrando, se você escolher mais de uma pessoa, esse service charge de 2,10, ele fica 2,10 para todas as pessoas. Então, você vai pagar mais barato no ticket, tá bom? Coisa de 1 dólar, 2 dólares mais barato. Ele vai ficar em torno de 14 dólares aproximadamente, ou adulto, tá bom, pessoal? Com todas as taxas já. Então, você pode ver que não é caro, né? Vamos seguir lá com o vídeo. Bom, agora que vocês conseguem, né? Ver como é que compra, né? Ainda o filme da Barbie está lotado. Pô, Rodrigão, existe... Eu sei que todo mundo vai falar, existe exceção em português? Eu só vi uma vez quando a gente morava em Massachusetts em 2012, eu acho. Não fala há muitos anos não. Sei lá, rapaziada. Há muitos anos eu vi uma exceção em português, só que tem em espanhol também. Só que não é a lote, não é um monte, entendeu? Existe sim exceção em espanhol e em inglês. A maioria é em inglês. Mas você já está aqui nos Estados Unidos? Já vai pegando esse hábito de assistir as coisas em inglês, filmes, séries, tudo em inglês. Então... É, filha. Olha lá. Como a gente comprou online, rapaziada, a gente não vai precisar passar em nada. Somente mostrar o QR Code. Quando você compra o ticket, vai direto o recibo para o teu e-mail, né? E esse e-mail tem o QR Code. Aí, nele, você pode mostrar na portaria, na hora de você entrar nas salas. E se você quiser tomar um drink, eu vou mostrar para vocês também. E se você quiser comprar o bilhete ali, eu também vou mostrar. Vamos lá, amor? Vamos entrar aqui. Tomara que não... Não, tá bom. Tomara que não tenha música para direitos autorais, né? Bem, então, musiquinha. Vamos lá, mostrar para vocês aqui no ticket. Se você quiser comprar aqui, você consegue comprar aqui. Ali tem a parte da pipoca também, né? Já de cara. Aí você... É só tocar aqui, rapaziada, ó. Escolher o filme que você quer, por exemplo. A Barbie aqui, ó. Aí tem 9,20. Se você quiser, Booking All. Dê 9,20, amor. Só para eles verem a sala. Só para eles verem a sala. Ó. Está tudo cheio, né? Tudo cheio, ó. Não, não somos membros. A gente não é membro daqui. Olha lá, gente. Olha lá. É os preços. 14 adultos, 13 o sênior, né? Que é para cima de 60 anos de idade. E 12 anos para baixo, 3,85, tá? Igual vocês viram. Vamos dizer que a gente é um adulto, ó. Vamos para o next. Ó. Ah, tem disponível. A gente disponibilizou mais, ó. Está vendo, amor? Aham. Então, isso aqui são as cadeirinhas super fáceis, super simples. Mas, beleza. Vamos voltar porque a gente já comprou. É. Nós escolhemos esse daqui porque era o único que tinha quando a gente fez a reserva. Na verdade, está quase todos lotados, né, amor? Olha aí. Está. Não, está tudo lotado. Só tem esse daqui, ó. Esse, 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 ó. Está vendo? Cheio. Porque esse daqui é para cadeirante, ó. Está vendo? É verdade. Então, está todo cheio, rapaziada. Só o nosso que é esse daqui, ó. Vamos resetar. Vamos back. Vamos. É isso aí, amor. Vamos. Já podemos entrar já o filme que está em cartaz aqui, ó. Está vendo? Olha que legal. Aí você clica. Você vai clicar e já vai mostrando para você o horário que tem, ó. Muito legal. Bom. Amor, eu acho que eu vou levar ela no banheiro, né? O que é? Vai levar no banheiro. Bem, pessoal. A gente vai no banheiro aqui. Aqui é o banheiro masculino. E ali eu só mostrei o QR Code. Deixa eu mostrar o banheiro para vocês. O banheiro não está limpinho, não. Mas, enfim, né? Aqui a gente mostra tudo para vocês. Banheiro de homem nunca é limpinho, né, rapaziada? A nossa sala é a sala 5, né? Então, com a flechinha ali para o lado esquerdo. Ali a gente pode ver garçom. Aqui tem garçom. Vocês vão ver por quê. Né? Então, olha que legal. O filme vai entrar em cartaz. Ali tem as salas de 1 ao 4. Legal que eles não revistam a gente, nada. Estou com um baita do mochilão, não revistam a gente. Porque tem blusa aqui, coberta. Tem um monte de coisa, né? Então, eu venho desse jeito. Cara, eu me sinto muito em casa aqui, mano. Tá ligado? Sorry. Ali os corredores, tá vendo? Corredores ali. Corredores aqui. Está todo mundo na sala da Barbie já. Porque todo mundo pedindo comida. Então... Eu me sinto muito seguro nos Estados Unidos, sabe, rapaziada? Muito seguro mesmo. Ninguém fica te olhando de baixo para cima. Oi, filha. Excited? Então, a mãe... A mãe está vendo. Olha lá. O garçom com chope. Pode beber. Bebida alcoólica também, rapaziada. Né? E aí, Elis? Excited? Sim. Né? Está assistindo o filme da Barbie? Meia porta está estragada pelo jeito lá, rapaziada. O que aconteceu? Não, é porque assim, a gente não está conseguindo virar, amor. O quê? Só comigo que está acontecendo isso. Virar o quê? A porta do banheiro. Não conseguiu trancar? É isso que você está perguntando? É? Ah, tá. É porque eu fazia assim e eu não sabia se estava fechado ou não. porque o trinco não... Então, estava estragada. A nossa sala é 5. Estava mostrando para a galera do corredor. E aí, eu tinha o banheiro. O do homem estava sujo. Tava? Não, o das mulheres estava bem limpinho. Tava? Tava. O do homem estava sujo de fedorento. Mas, enfim. Aqui, vamos ver. Aqui, ó. Número 5. Vamos ver. Comi a delícia. Deve estar claro lá dentro, com certeza, né, amor? Nossa, já aqui no comecinho, ó. Normalmente, um fiozinho. É fiozinho. Ah, a primeira fodeira é pra você. É, aqui, ó. Pode? Pode fazer pra nós. Pode? O que é que está fazendo? Oh, gotcha. Desculpa. Desculpa. Obrigado. Bem, ele não avisou pra nós lá fora que não podia entrar. Sim. Né? Então, não deu pra mostrar pra vocês ainda, rapaziada. Os caras ficam limpando os amigos. Eles estão limpando. É muita comida. Aham. Aqui, eles oferecem tudo, né, amor? Então. Não tem que esperar, filha. Tem minutes. Será que não tem um safadinho? Ó, o Equalizer aqui. Que legal. Gente, temos que esperar. Né? Por quê? Por quê? Vou te falar por quê. Porque o filme começou nove e vinte. E agora são oito. E ele é muito... Oito e trinta e oito e três agora. Ele é muito ansioso. E é oito e trinta e três. É que eu tô com fome. Tá com fome, amor. Você vai falando em um minuto. Sabe que legal? Que ninguém fica fiscalizando se a gente quiser entrar em outra sala e tal. Né? Todo mundo respeita todo mundo, né? Ninguém viola. Então, chegamos cedo. Só que o cara que devia ter falado pra gente assim, pô. Ô, vocês não podem entrar agora, não. A história é mais 10 minutos. Mas ele falou lá. É, a história é bem bonitinha. E ele só falou pra gente assim, é... Como fala? É, nove... Ele só falou assim pra gente. Sala cinco. Então, você tava disponível, né? Então, mas enfim. Vamos esperar aqui mais uns 15 minutinhos, né? Pra dar um upzinho e já vamos entrar e mostrar pra vocês tudo. Não, eles tão trabalhando. Bem, aqui é uma cozinha. Aqui é uma cozinha, né? Onde a galera serve a galera aqui. Diferente do Brasil, a gente não precisa levantar pra nada, né? Vamos esperar pra mostrar pra galera. Mas a gente não precisa levantar, gente. Mas a gente faz muitos anos que a gente não vai no cinema do Brasil, mas... É. A gente pode ir. Quando a gente for pro Brasil, a gente vai, né? Mas em São Paulo deve ser meio que atualizado. Já, com certeza. Então, quando a gente for pro Brasil, por favor, vamos no cinema, amor. Vamos. Vamos no cinema. E assistir um filme em português, que é mais gostoso. Pra gente poder também sentir, né? A diferença, né? Pobre, vou te falar, viu? Chegar duas horas no tempo de antecedência. Aqui, Alice. A lápis na barba, viu? A gente chega com 10 horas de antecedência. Ai, ai. E agora a gente tem que ficar esperando aqui, rapaziada. Até parece que os assentos é por ordem de chegada, né? Eu esqueço. Fumado o Brasil. O Brasil era pra época de chegada também? Não, nunca foi, nunca foi. Não, é. Você compra a cadeira. Tanto faz chegar lá em cima da hora, não. Só que no Brasil, nós gostávamos de... Porque... De chegar cedo, porque não tinha que entrar no meio do corredor. Assim, passando a perna dos outros, né? Dá licença, dá licença, dá licença. É que ainda você tá ligado, né? Nós é selo de ures pra venda toda, né? Então, às vezes, não cai a ficha ainda. Mas é porque... Estamos nesse lugar aqui, ó. Eita, benção. Hã? Tranquilo. Fala, mãe, alto. É porque é aqui, gente. Não exagera, não exagera. Eles comentaram no meu Instagram. Ué, mãe, ia fazer o quê? E você fala pra eu falar alto, eu falo alto, mas você fala pra eu falar alto. Porque você sabe que depois eu me mato na edição pra aumentar a sua voz. Gente. Não, também não. Eu vou comprar o microfone pra nós. A galera falou assim, compra o microfone pra sua esposa, eu vou comprar. Pra você também, eu vou comprar o microfone pra você, tá bom, Alice? Eu quero fazer o microfone de unicórnio. De unicórnio? Nossa, Deus do céu, hein? Onde que eu vou achar o microfone de unicórnio? Online. Online? É esperto demais, né, vida? Tudo é online. Então é isso aí, rapaziada. Quem quiser tomar um drink ali, tem um banquinho ali pra você tomar tequila. Dentro do cinema também você pode tomar. Ah, e uma coisa muito legal. Uau, você é tão inteligente. Oh, meu Deus do céu. Uau. Lembrando, rapaziada, que aqui você pode trazer até comida, né? Tipo, eu tava quase trazendo os pãozão com mordadela. Dá pra trazer McDonald's. McDonald's, dá pra você trazer Wings, lanche. Pão de forma com manteiga, não. Pode trazer marmitinha. Pode trazer marmitinha. Então, porque... Eles vão ver como é a estética lá. Não é novida? Mano, olha as minas de cobertinha, Fê. Eu ia trazer uma coberta maior lá. Ela já falou assim, não, pelo amor de Deus, só um blanquezinho. Bom, agora se... Mandar isso aí expulsar vocês... Vai passar vergonha. Esse número é cinco, não é? Eu acho que é. Vamos lá de novo. Tô limpando ainda, Vida. Mas será que tem gente lá? Pera aí. Que vergonha, meu Deus do céu. Ô, meu. Quanto tempo a Neve tem que ficar lá? É nove e vinte, amor. Agora é oito e quarenta e vinte. Então, quer pedir as coisas pra comer. Mano, esse é feio, tá, rapaziada? Olha isso. E esse deve ser pesado, hein? Cê é louco. Vai estar dia treze de outubro. Bom, e agora vamos ver a lista com vergonha, Luiz? De novo pela terceira vez? Agora eu fico lá. Agora eu fico lá de qualquer jeito. Vem. Só pra avisar que já tá frio. Já tá frio aqui. Vamos pegar a cobertinha. Vamos lá, né? Pela outra tentativa. Bom, olha o nível da poltrona. Bem, onze, treze, doze e onze. Essas aqui são as nossas. Tá vendo? Ah, pertinho, amor, um do outro. Pertinho do outro. Vamos escolher essa aqui, ó. Vai escolher essa? Vamos escolher essa aqui. Amor, onde você quer sentar? Porque ali vai ter um convidado. Ali vai ter convidado do lado, né? Vai nessa mesmo. É, vai nessa mesmo, Alice? Sim. Bom, gente. Essa aqui é a cadeira. Deixa eu mostrar. Não limparam ainda, amor. Não limparam? Alice, vem que eles estão limpando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Não. Enquanto isso, eu quero mostrar pra galera. Ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Ó, tá classificado. Não, não problema. Olha aqui, gente. Olha como é que é a cadeira, tá? Ela tem um botão onde você pode chamar aqui o garçom. E aqui você pode escanear o QR Code através do teu celular pra você ver o menu. E eu vou mostrar pro menu a galera, né? Bem, pessoal, apontando o teu celular pro QR Code que aparece aí nas cadeiras, você vai direto ao menu deles, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. É um monte de opção que vocês conseguem ver aqui. Não, a primeira a gente já consegue ver o que tem de especial, né? Então lá tá escrito segunda, terça, quarta, o que tem de especial nesses dias, né? Cada dia tem uma coisa. Vocês podem ver que tem cerveja, né? Tem cerveja de 9 dólares, tem mexicana de 9 dólares, tem a Blue Moon, tem Golden, Corona é 8 dólares, né? Tem uma pancada de coisa aí que é envolvida de cerveja, tá bom? Você pode tomar lá dentro. O vinho também, né? Tem garrafa de vinho aí. O rosê por 18,50. Um pró seco por... Tem a taça e você pode escolher a Bottle também, a garrafa, né? Então tem Pinot Grigio aí, tá vendo, ó? Da Italiano. Esse é o preço dos vinhos, né? Aí você pode escolher o tamanho do vinho que você quer. Tem de 6, 9 ounces ou a garrafa toda. A garrafa toda, com certeza, é o preço mais caro, né? Clicando aqui, você tem um coquetel. Você também tem vários coquetéis aqui, tá vendo, ó? 14,50, vodka, 13,50, né? Aí vai um monte de tipo de coquetel. Aí tem as bebidas, né? Que é o Sparkling e Red Bull, 6 dólares, né? E também tem água com gás. A garrafa de água, 7 dólares, que eu achei caríssimo, né? Então tem um café também por 6 dólares. Tirando isso aqui, a gente tem também as entradas, né? Tem o Nacho, tem Truffle Fries, que é batata frita trufada. Tem tortilha, tudo 10,50, 11. Todos os preços que vocês estão vendo. Tortilha, tá vendo, ó? Aí saindo daqui, das entradas, a gente tem as coxinhas de frango, asinhas, né? Também tem de fish and chips, tá vendo? Chicken strips, que é um pedacinho de tirinhas de frango. Então tem a parte de frango que o americano gosta muito. Saladas, também tem um bowl de salada, tem uma pancada de coisa, né? Não tá marcando o preço aqui, então não sei mais ou menos. Tem os tacos também, né? Tem tacos de lagosta, que é 16,50. Tem de camarão, de chicken, de... Ih, tem um monte de coisa, rapaziada. E aqui também tem o burgers. Olha, os burgers, tem burger de 16 dólares, que acompanha batata frita. Tem um classic burger, que é esse que eu pedi, que é 15,50. E o brunch burger, que também é gostosinho, que vem com bacon, rapaziada. Aí tem os sandwiches também, né? Que tem um sanduíche tipo de lobster, que é lagosta. Tem o cachorro quente que a gente tá comendo. Tem ribeye. Olha só, de ribeye é de costela, muito boa. Então tem spice and chicken também, que é frango apimentado. Tem as pizzas, né? Tem pizza de 16 dólares, 17 dólares, 16 dólares. Pepperoni, 14,50. Pizza grande, tá, rapaziada? Gluten free é 4 dólares a mais. Tem um pra criança, que pra criança também é 10 dólares. Mini corn dogs, 10 dólares. Então tem um monte de coisinha. Então fica tranquilo, que você pode até pesquisar isso antes de ir. E você já vai com o teu pedido na cabeça. Mas aqui pra vocês terem uma noção já. Sobremesas, né? Tem churros, tá vendo? Tem strawberry, bolo de morango, milkshake, candy. Óbvio, você vê. Tem uma pancada de coisas. A pipoca, que é 10 dólares. Acho que é refill também, você pode repetir. Bebidas, tipo soro, kiwi, strawberry, pink lemonade, blackberry, long tea. Chá gelado, café gelado, refrigerante. Isso aqui é refill. E é 7,50, tá? Só que é o refrigerante de máquina. E o spirit também, que é uma pancada de coisas aqui, ó. Como você pode ver, em whisky, gin. Eu vou ligar, rum. Tá vendo? Uma pancada de coisa. Aqui, tequila. Ó. Então é isso aqui, rapaziada. Bom, enquanto a gente tá aqui esperando a galera limpar ali, que a Adela chegou muito cedo e insistiu pra mim me esperar, né? Oh, sorry. Ela tem aqui. Olha. Tem um QR Code. Alright, thank you. Thank you, thank you. Pronto, nós ia falar. Agora sim. Ó lá onde que ela vai. Ah, agora deixaram lá, né? Tudo bem. Tudo bem, deixaram lá. Ó lá. Ela... Ai, que pobre, meu Deus do céu. Nem começou o filme, ela... Olha aí. É do outro lado. É aqui, Alice, ó. Olha, Alice. Gente, dentro de uma... É esse aí, segura. Olha lá, Alice, ó. Morto, você veio com sono, não dá pra dormir, né? Não dá, Alice. Olha ali. Gente, olha aqui. Meu Deus, que chiqueza. Olha uma distância de uma pra outra. Pra outra, então... Hã? Qual que você vai? Na cena ali. Nessa aqui? Não, eu vou ir de longe. Não, lá tem gente. Lá tem gente. Aqui vai ter gente, você vai querer ficar aqui? Não. Então. Não, vamos ir. Então, né? Então é o seguinte, rapaziadinha. Aqui a gente tem... Aqui é um cinema primeira classe, né? Ainda vem chinelo aqui, noi, que é selo de olhos. A gente pagou 14,91. É. Olha o tamanho da tela, gente. É gigante. É que vocês não têm noção, através do celular. Mas ela é gigante. E, amor, vamos escanear aqui. Aqui, ó. A gente chama o garçom. Toda vez que a gente tiver... Querer serviço aqui, a gente chama o garçom. E a gente vai fazer o nosso pedido. Mostra o pedido pra galera, amor. Eu vou... Olha lá. Aqui tem Wi-Fi, será, amor? Deve ter Wi-Fi. Eu vou comer meu chique de pipoca. Vai comer meu chique de pipoca? Olha lá, a gente tá o chinelão. Tá com fome. Olha que delícia. Eita, eita, nós. Amor, você vai querer... Aqui é... Eu vou tirar o tamanho do meu. Amor, você vai querer coberta, Alice? Eu vou querer coberta. Bom, tá bem friozinho aqui já. Não vai ficar mais frio ainda. Toma. Aqui é a minha roupa. Aqui, Alice. Aqui é o meu sapato. Vai tirar o seu sapatinho? O que você vai comer, Alice? Eu vou comer popcorn e milkshake. Popcorn e milkshake? E você, mama? Eu vou querer... Amor, você não trouxe nada pra você descobrir? Não, não, não. Não, tem aqui, tem aqui. Não, eu vim de calça, lembra? Não, toma. Não, eu não tô com frio agora. Pode ficar, mama. Eu tô. Amor, pode ficar. Não, pode ficar. Pode pegar. Não, eu não tô com frio agora. Tem mais coisa aqui, olha aqui. Não, tá de boa. Da Alice. Ah, da Alice também. Né não? Então, é isso aqui. Ó, vamos lá. Pra cobrir aqui. Eu já vou comer o meu aqui. Você colocou o teu wi-fi? Tem que conectar o wi-fi. Nossa, tá de pé de fora também, Alice? Olha o tamanho dessa tela, gente. Infelizmente, só tinha vaga aqui, ó. Só tinha vaga aqui. Vai precisar da gente do lado, mas tá separadão. Oi? Uau, Alice. Eu mostrei pra galera o menu. Agora vamos fazer o nosso pedido. Tá aqui, ó. Eita, não mais, hein? Que delícia. Parece que eu sou o dono do cinema. Olha só, Alice. Mama. Eu tô aqui só na comida, tô com foco. Vou escolher também o que eu quero. Eu quero escolher o milkshake e papo. Ai, gente. Vou te falar uma coisa, viu? O canal trabalha pra isso. Bem, já apertei aqui. Pra nós fazer o nosso pedido. Já já. Já já que ele vai vir aqui. Já já que ele vai vir aqui. Já fiz o pedido. Enquanto isso, nós assistimos os trailers aí. Tá ainda claro. Olha lá, o botãozinho tá azul. Toma cuidado pra não apertar o botãozinho azul. Eu nem tô confio no pé, nem tô confio aqui, nem tô confio aqui. É, filho? Gente, não tá a resolução boa porque tá tudo claro, tá? Então é só um documentáriozinho, nem trailer ainda. Tá tudo claro, tá? Bandeira. Bandeira. E também um popocor. Popocor, você gosta de botãozinho? Bandeira, sim. E a street dog, pra mim? A street dog? Não, não. Você tem água de água de água de água? Sim, sim, você tem. É uma bota? É uma bota, sim. Nós temos uma bota de água de água. Oh, legal. A rabelha de água de água de água. É possível vir com água de água. Você quer um copo de água? Um copo de água. Um copo de água, sim. E a bota de água. Bota de água de água, pra ela. E a bota de água, pra ela. E você tem água de água? A bota de água? A bota de água, sim. Eu vou pedir pipoca e o meu cheque. O que mais? De qual sabor está o seu look-shake? É de... Cara, que educação do povo aqui, viu, cara? O molequinho veio aqui, entendeu? A gente super bem. Perguntam se a gente queria mais alguma coisa, sabe? Todos aqui, cara. Pelo menos aqui no Hamelin. Não sei se outros, mas a gente não foi em outros sem ser no Winter Garden, né? Cara, que educação. Que tratamento, sabe, rapaziada? Eu sei que no Brasil a galera trata muito bem a gente também. Então, eu estou querendo só dar esse respaldo pra você aqui, cara. A gente, às vezes, chega cansado. Quer pegar um cineminha de boa, né? E ter um tratamento bom facilita em tudo, rapaziada. Você se sente mais em casa. Então, infelizmente, a gente não queria pegar o primeiro lugar aqui, mas... Até que está suave. Não está ruim? Olha o espação que a gente tem aqui, ó. Olha as nossas muambas ali, ó. Que coisa feia. A Licinha está de boa ali. Eu vou até brincar aqui, ó. É? Pode até brincar, né, Alice? Então, é isso, rapaziada. Por enquanto, quando chegar a comida, a gente vai mostrar pra vocês. E o preço também a gente vai falar. Água normal, eu pedi, amor. Ó, a vida é mais cara, né? A vida, a gente come a pipoca inteira. Entendi, Alice. Você gosta de vir no cinema, né, Alice? Sim. Bem, eu amo aguinha com gás, rapaziada. Ainda mais com um copão de gelo, assim, ó. Nossa, tem um cano, tem um cano geladinho. Bem, água com gás aqui nos Estados Unidos não tem sódio, rapaziada. Então, você pode olhar aqui, ó. Você não vai ver só. Rapaziada, é a primeira vez que eu vejo sódio na água. 15 miligramas de sódio, água com gás, com sódio. Geralmente, nenhuma água com gás aqui, até hoje eu tomei, veio com sódio. Mas essa veio, 15 miligramas. É, rapaziadinho. É, meus irmãos. Já acompanha batata, lanche, maionese. Deixa eu ver como que tá o seu, amor. Olha. Olha que que ele tá. Olha, tá legal, meu Deus. Esse deu melhor. E cadê o seu? Deixa eu mostrar o seu. Olha o meu. Veio antes de um filme, hein. Olha, tá legal, hein. Espera, Alice, espera. Espera, Alice. Olha o meu amaneze. Batata, chegou bem na hora do filme. Vai começar os trailers agora, rapaziada. Olha aí. E aí, ainda não apagou luz, então dá tempo pra gente filmar. Alice, senta. É hora de sentar, né? Vai começar o movie agora. Vai começar a Barbie. Que bom, rapaziada. Você gostou do movie, Alice? Sim. Amor. Foi muito bom. Seja sincera. Foi filme da Barbie. Foi da Barbie. Queria esperar o quê? Bem, rapaziada. Eu gosto de filme, todo quanto é tipo de filme, mas pra mim foi um tédio, um tédio. Meu Deus, não tava vendo a hora de acabar por aqui mesmo. Vou ser bem sincera pra vocês. Mas é legalzinho pra não falar que é ruim o filme, porque, né? Ah, sei lá. Se eu não gostei do filme, achei um tédio. Mas, enfim, rapaziada, essa é a minha opinião sincera pra vocês. Se você gostou do vídeo, tem vídeo todos os dias no canal, então taca o dedo no like, se inscreve no canal, vai no nosso Instagram. Aqui tem vídeo todos os dias. Espero que eu tenha abrido a mente de vocês pra você que pretende vir visitar o cinema ou, sei lá, agora vocês já sabem de tudo, porque aqui no Vlog do Rodrigão você tem informações diárias todos os dias. Então, faça moral pra nós, deixa o dedo no like aí, vai lá no Instagram que a gente vê que vocês vão amar. É isso aí. Fui. Fui.